Desejo a todas as inimigas, vem pra lombar Pra que elas vejam cada dia a nossa vitória Papel de um frente é só tiro, forrado e bomba Mas depois papo não se cria, ele faz história Cranito em Deus, lá no elenco escudo Lá que vai dar, que na que eu não te susto Do camarote quase não dá pra te ver Da cama cara da que ela passou Capacomagia, dobra da musulmane Química alguém, tenta de recalque Só meu dedo de perigo é que inclui Me pega a turma de batalha Seja no alto, o recalque dança longe Vigilão, só com as invejosas de plasão Vigilão, só quem faz a cor do borde Vigilão, só quem tem depoição Vigilão, com o recalque passar longe Vigilão, só com as invejosas de plasção Vigilão, só quem faz a cor do borde Vigilão, só quem tem depoição Eu vejo aquelas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Pra que eu te vejo essa tiro, porrada e bomba Aqui nos matam, tem que quem tem hoje Ele tem Deus, mas o ele tem tudo Mas demais não, que na minha eu sou de tudo No camarade, quase não dá pra se ver E vai, eu na cara, na cara, na parede Eu sou tonta que dá pra tudo, não combate E não me diga de verdade, mas eu sou de mim, eu que a gente explodiu Eu não sou rindo, é data, conta que parei Bendito alto, é que é o que passa longe? Bendito alto, é que é o que passa longe? Bendito alto, é que é o que passa longe? Bendito alto, só que vem já corromponte? Bendito alto, é que é o que passa longe? E aí E aí pessoal, tudo bem? Se você gostou do vídeo, clique aqui em gostei E se inscreva no canal Obrigado Transcrição e Legendas por QTSS